A Rode sempre é vantajosa. Quando você passa o seu imóvel, né, rural, urbano, comercial, residencial, para uma Rode, para uma PJ, ela é sempre vantajosa. Ela não é vantajosa quando você tem um imóvel só, dois, né? Pelos cálculos que eu sempre faço, a partir do terceiro imóvel já vale a pena. Já vale a pena porque o terceiro imóvel já é objeto de locação, arrendamento rural. Então, a partir do terceiro imóvel, a Rode é muito eficaz. Porque você consegue fazer o planejamento sucessório, você consegue, além do planejamento sucessório, para evitar o inventário, você consegue também fazer uma administração melhor, e sem falar que a carga tributária, ela é muito menor, né? Então, é interessante sim, viu? É interessante sim. Entendi. Nesse caso, o importante é regularizar a área primeiro, né? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas o importante é regularizar. Regularizou? Tem o registro em mãos? Aí sim, aí vale a pena quebrar a cabeça se vale fazer uma Rode ou não. Mas nesse momento, a preocupação, a minha preocupação, a minha orientação para vocês, não seria pensar em Rode, alguma coisa assim. Seria pensar na regularização. Qual seria a forma mais fácil? Hoje eu vejo para vocês, a regularização mais fácil seria o quê? Ter uma topografia em mãos, para discriminar bem a área, individualizar bem a área, e um contrato muito bem feito, seja público, um instrumento público, uma estrutura pública, ou um instrumento particular. E o bem feito que eu falo é ter a cláusula da soma de posse, ter uma cláusula também de proteção e revogabilidade, cláusulas importantes para proteger vocês e vocês conseguirem com mais facilidade regularizar esse imóvel. Corre, corre. Porque tem tabelião que faz, igual esse aluno que eu falei, o Calil, né? Ele faz, eu concordo com ele, não tem risco nenhum. Se você for pensar no risco, você não faz nada, né? O cartório pensando em relação ao cartório. Mas muito cartório não faz. Muitos cartórios se negam a fazer escritura pública que menciona a palavra posse. É aí onde você vai cair no contrato particular, no instrumento particular, no contrato de gaveta. Que, vou ser sincero, porque a escritura pública, se ela não for registrada, gente, ela também não gera publicidade, né? Tem muita gente que segura a escritura pública e fala, nossa, tem o documento do imóvel. Só que isso aqui, se não for registrado no cartório de imóvel, não vale nada. Porque não gerou publicidade. Claro que a escritura pública, ela tem alguns requisitos importantes, que dão mais segurança pra nós. Mas, nesse caso aí, o que vocês teriam que fazer? É um contrato bem feito, se conseguir fazer pra escritura pública, melhor. Se não conseguir, muito bem feito pra vocês conseguir regularizar o mais rápido possível, né? E aí Amém.